Olá a todos, eu sou a Melissa e eu preciso de pais. Eu sempre fui uma encrinqueira. Ninguém no orfanato me entende. Aí está você, me siga. Essa é a diretora do orfanato. Vamos apenas dizer que eu não sou a favorita dela. Conheça seus novos pais. A família Johnson adoraria te adotar. As coisas vão ser diferentes a partir de agora. Adeus, orfanato. Devolve! Isso é meu. E você? Eu vou contar pra mamãe. Uma grande família? É tipo um orfanato. Que bagunça. Siga lá para a nova garota. Olá! Eu tenho um déjà vu. Espera. Isso é como um orfanato. Eu tenho que sair daqui. Ei, onde você está indo? Uma grande família? Não é pra mim não. Dessa vez vai dar tudo certo. Bem-vinda à vida de rica. A família Gold tem muito dinheiro. Papai adora seu banho de dinheiro matinal. E mamãe faz máscaras de dinheiro. Bom, não vou distraí-los. Cada item aqui é tão precioso. Deixa eu tirar umas selfies. Mas os pais ricos não se importam com Melissa. Claro que não. Eles precisam descobrir quanto a nova ilha vai custar pra eles. E esse novo iate? É. Eles são obcecados por dinheiro. Bom, nesse caso, vou pegar um pouquinho pra mim. Ah-oh. Acho que os meus pais não gostaram dessa ideia. Devolve agora. E vá pro seu quarto. Como você ousa? Você é uma senhora? Isso é definitivamente uma coisa boa demais. Tem certeza? Nós vamos... Tô aqui, diretora. Você ligou pra mim? Sua nova família é o senhor e a senhora White. Uau. As coisas com certeza são diferentes por aqui. Não tenha medo, querida. Temos tudo o que você pode querer. Acho que não. Se você precisar sentar, pode usar essa cadeira. Eu mesmo fiz. Ah, você é um faz-tudo, senhor White. Me chame de pai. Mas espere, tem mais. Eu construí esse escorregador pra você. Não é legal? Vamos nos divertir muito juntos. Você vai ver. Parece que esse tour pela sala está desgastando, Melissa. Uh-oh. Esquecemos completamente. Precisamos fazer uma cama pra nossa garotinha. Você vai dormir aqui. Gostou? E se você colocar o cobertor lá, vai ficar bem quentinho. Ei, onde é que ela foi? Olha, querida. Ela nos deixou algum dinheiro. Pra ser honesto, eu gostava bastante daquela família. Mas não tem espaço pra mim. Aqui vou eu. Ah, você tá falando sério? Por que estão descalços? Os Davies são hippies de verdade. Esses dois estão encontrando seu zen interior. Me pergunto se eles podem me ouvir. Paz e amor, criança. Cheguei. Ah, não. Obrigada. Eu obviamente não sou uma de vocês. Melissa acredita que a família perfeita pra ela tá lá fora. Ei. Isso é um sequestro? Alguém me ajuda. Eu quero um. Shhh, bebê. Isso é uma adoção. Nós somos seu novo pai e nova mãe. Não tenha medo, querida. Você tá bem. Você faz parte da nossa família de vilões agora. Parabéns. Isso significa que você vai precisar de uma máscara. Perfeito. A única coisa que falta é uma arma. Aqui está sua arma. Nós três podemos fazer tantos golpes excelentes agora. Ups. Olá. Polícia. Socorro. Eu fui sequestrada. Você entendeu. Ah, não. São os policiais. Eu tô livre. Uhul. Eu já tinha me apegado a essa garota. Ufa. Não desejo isso pra ninguém. Então eu fui adotada pelo policial Wilson e sua esposa. Veja, tem um monte de coisas super interessantes aqui. Pegamos criminosos e os colocamos na cadeia. Os pais policiais são tão legais. Parece que você é o futuro capitão da polícia. E esses dois parecem suspeitosamente familiares. Especialmente suas máscaras. Ops. Que surpresa. Nunca pensei que os veria novamente. Ajude-nos a sair daqui, garota. Eu não acho que seja uma boa ideia. Mãe, pai. Eu tô com medo. Mas a polícia tem muito o que fazer. É hora de sair daqui. Ei, do que ela tem medo? Pela manicure. É totalmente incrível. Olá, querida. Então, vocês são os meus novos pais? Ah, e esses amadores. Onde vocês compraram essas roupas? Acho que essa é uma coleção de 2010. Sente-se. A gente te mostra o que é estilo. Acreditamos na moda acima de tudo. Você ainda vai ter muita coisa a aprender com a gente. Mas não se preocupe. A gente vai fazer de você uma fashionista. Como se costuma dizer na França, voilà. Oh, não. Eu pareço um flamingo. De jeito nenhum. Eu não vou usar isso aqui, não. Caramba. Uma família de estilistas é demais. Eu só quero uma família legal. Será que você pediu muito? Você tava nos procurando? Nós estivemos esperando por você. Vamos levá-la conosco, Coringa. Claro, Lequina. Eu ia sugerir isso também. Não acredito. Sonhos se tornam realidade. Vem com a gente, querida. Estou indo. Ai. Quê? Então, foi um sonho? É a mesma coisa de novo. Novos pais, nova casa, blá, 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 blá. Não tô interessada. Ei. Psss. Tu não disfarce. Acabamos de brincar com você, irmã. Pais adolescentes. O que poderia ser mais legal que isso? Que tal uma luta de travesseiros? Essa é uma ótima ideia. Você errou, Edward. Uau. Eu tô morrendo de fome. Então coma isso. Salgadinho refrigerante. Uau. Vamos almoçar. Desfrute de sua refeição. Todos vocês. O tempo voa quando você tá com seus pais adolescentes. Gente, eu tenho uma ótima ideia. Vamos, Melissa. Lute com sua mãe. Vamos. Com licença, senhorita. Tô falando com você. Opa. Olá. Mas parece que os pais adolescentes têm seus próprios pais. E eles não querem novos membros na família. Talvez pudéssemos fazer um acordo? Não. Significa não, mocinha. Ah, cara. Nós poderíamos ter tido tudo. Dessa vez vai dar certo. Diretora, você tava procurando por mim? Aqui estão os próximos candidatos. Uau, eles parecem tão fofos. O senhor e a senhora Anderson vão cuidar de você. Aqui está, garota. Você vai precisar comer o máximo de vitaminas que puder. Mas justamente quando Melissa estava prestes a tropeçar. Pega, querida. Pronto, te segurei. Você tá bem, garota? Ah, graças a Deus você tá bem. Escolha o que você mais gosta. Ah, tchau. Que pesadelo. Nossa garotinha tá resfriada. Ainda bem que eu sempre carrego comigo um termômetro. Vamos meter sua temperatura, querida. Você tá falando sério? Eu não tenho mais cinco anos. Espero que me deixe em paz aqui. Trouxemos papel pra você, querida. Não! Eu odeio pais de helicóptero. E essa família me surpreendeu. Vovó e vovô Jackson, estamos muito felizes em ver vocês. Na verdade, isso é muito bom. Por exemplo, boa comida 24 horas por dia. Como, querida. Pega um pouco mais. Isso é tudo pra mim? Tudo bem. E não se esqueça de comer as tortas. A vovó, sou ela mesma. Você precisa crescer forte. Você precisa crescer e ficar forte. Agora eu posso comer tudo que eu quero. Concordo. Vamos almoçar também. Aproveite sua refeição. Uau! Você tem um grande apetite. Tudo estava delicioso. Esse é o melhor elogio pra vovó. E onde você iria sem cobertores aconchegantes e uma história pra dormir? Boa noite, Melissa. O que é isso? Minha dentadura. Eca, isso é nojento. Vovó, isso é pra você. Eu preciso ir. Lamento que tenha ficado assim. Vivendo em uma família itinerante é bem interessante. Só não quero esquecer de levar as coisas mais importantes comigo. Pronto. Agora eu posso fazer uma boa viagem. Olha só essa vista. Mas não é hora de descansar. Vamos lá. Cuidado com esse lago. Dizem que há crocodilos aqui. Ai, ufa. Que calor. Oi, Melissa. Fica atrás de mim. Eu não quero mais caminhar. Ah, tá congelando. Vamos lá. Ainda bem que usamos roupa térmica. Tá muito frio aqui. Eu quero ir pra casa. Mãe? Pai? Onde vocês estão? É. E esses pais acham que belas paisagens são mais importantes do que Melissa. Eu perdi totalmente as esperanças de encontrar uma família. Mas... Então eles apareceram, pais roqueiros. Eles derreteram meu coração com o som de seus tambores. Uau. Isso é pra mim. Então partimos. Começamos a excursão por todo o país. Espetáculos esgotados. Todos os locais. Nossa, ficamos cada vez mais populares. Obrigada a todos. Somos a família Rock. E essa é a nossa filha. E foi assim que a minha busca pela família dos meus sonhos terminou. E eu tô feliz que no final dessa jornada eu encontrei a minha mãe e o meu pai. Qual família você mais gostou? Comenta aqui embaixo nos comentários. E não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho pra você não perder nenhuma das nossas novas histórias aqui no Trum Trum Uau.